Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui no mercado mostrar pra vocês que tipo de cesta que eu quero pra doação. É essa cesta aqui ó, com embalagem plástica. Essa aqui ó, não sei se dá pra vocês verem melhor. Vou até puxar um aqui, tá vendo? É um kit econômico com mais ou menos 13 itens, tá bom? Pode ser em qualquer mercado. Eu vi que tem aqui no atacadão, mas pode ser em qualquer mercado. Não precisa ser necessariamente aqui. Eu só preciso da cesta, tá bom gente? Então é essa cesta aqui ó, vou pegar uma mais embaixo pra vocês olharem melhor. Tá difícil puxar com a mão aqui. Tá vendo ó, uma cesta aqui assim ó. Com mais ou menos 13 itens, tá? Eu vi que tem bastante marca, mas é um kit econômico, tá bom? Não precisa ser aquelas caras que vêm em papelão não, tá bom? Pode ser essas aqui mesmo. É dessas aqui que eu quero. Uma cesta dessa aqui pra cada divulgação que eu fizer, tá bom? Vai ser distribuído por mim mesmo, tá? Então conto com vocês aí. Muitas pessoas estão perguntando quando vai começar essa campanha. Se você já quiser me chamar aqui, com interesse de ajudar, pode me chamar, tá bom? Que a partir de segunda-feira eu já começo a retirar as cestas básicas. Eu já consegui algumas pessoas e já combinei com algumas pessoas pra estar retirando na segunda-feira. Então se você tem interesse de divulgar o seu estabelecimento, se você tem interesse de divulgar o estabelecimento do seu amigo, entra em contato comigo que eu faço a divulgação por essa cesta básica, tá bom gente? Conto com vocês. Muito obrigado. Pessoal, eu acabei de ter uma ideia aqui que eu acho que é até mais em conta do que supermercado. Sabe no que eu pensei? Mercado livre. Mercado livre, além de você pedir pra entregar na minha casa com frete grátis, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Então uma cesta básica de 40 e poucos reais, até 50 reais, você consegue parcelar em até 10, 12 vezes de 5 reais. Acho que não pesa pra ninguém, né? Acho que seria uma ideia melhor do que supermercado. Porque além de você não precisar me entregar e eu ir até você buscar, você tem o frete e você ainda consegue parcelar em 12 vezes aí no cartão de crédito. É uma boa ideia. Eu vou pesquisar aqui no mercado livre e vou ver se tem essa opção. Eu já mostro pra vocês aqui também, tá bom? Acho que é até melhor que vocês irem em supermercado, comprar, mandar me entregar. Eu acho que o mercado livre sai até mais em conta pensando por esse lado aqui. Eu tô saindo do supermercado e me veio isso na consciência. Poxa, Renato, mercado livre tem e você consegue parcelar isso, né? Então, gente, faça só essa pesquisa aí também no mercado livre, por gentileza, que eu vou fazer aqui também, tá bom? Mas vocês verem que é mais em conta pra vocês. Acredito eu que se tiver no mercado livre, seja melhor, tá bom?